autorizado João Vitor na bola, levantamento vem o fechado, olha o Douglas GOOOOOOOL é do nacional Douglas camisa 10 o capitão meteu de cabeça pro fundo das redes do Gustavinho está empatado o jogo aqui no Marcondão, agora nacional 1 cargueiro 2 e o cargueiro faz o gol, pãozinho GOOOOOOOL do cargueiro me parece que o Tinga na saída de bola, pãozinho